Olá amigos, muito bom dia a todos nesta sexta-feira, dia 26 de março de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nós estamos começando mais uma edição do AgroLink News e o nosso destaque hoje é a colheita do arroz no estado do Rio Grande do Sul. Isso porque foi apresentado um boletim parcial que demonstrou que mais de 40% da safra já foi colhida. Mas antes de mais nada, nós começamos o programa com os principais destaques do portal AgroLink. Começamos destacando que as vendas de carne suína seguem lentas e o estado de São Paulo é um dos que tem apresentado baixas constantes nas cotações do animal vivo. Falando agora sobre os combustíveis, a região sul registra a gasolina mais barata e o etanol mais caro do país. O preço médio do etanol no Rio Grande do Sul é o maior entre os estados brasileiros. Na pecuária, a oferta de animais para abate está baixa no Brasil, de acordo com o CPEA. Em 2020, foram abatidas pouco mais de 29 milhões de cabeças, 9% a menos do que o registrado em 2019. O AgroLink destaca ainda que no mercado internacional os preços globais da celulose apresentam alta desde 2020. Os estoques reduzidos desde o fim do ano passado estão ajudando nesta alta do preço. E no setor lácteo, a demanda de leite está piorando e o custo segue elevado. A inflação de alimentos se aproxima, olha só, de 20% nos últimos 12 meses. Estas e outras notícias você encontra em agrolink.com.br. Passe lá e fique muito bem informado sobre tudo o que acontece no setor do agronegócio. E o Instituto Gaúcho do Arroz, o IRGA, apresentou o balanço parcial nesta semana com relação à colheita do cereal. Os números apontam que 43,3% da plantação já foi colhida, o que representa mais de 400 mil hectares. Os técnicos do IRGA destacaram, entre outros fatores, o respeito dos produtores ao período correto de plantio. Além disso, outros temas também foram destacados durante a apresentação. E agora, aqui no AgroLink News, nós vamos falar um pouco mais sobre a cultura do arroz no estado gaúcho. Eu faço contato agora com o presidente do IRGA, Ivan Bonetti. Olá, Bonetti. Eu começo lhe perguntando qual é a sua avaliação com relação ao ritmo da colheita do arroz. É um ritmo de colheita normal. Dentro das expectativas, não houve nenhuma influência climática que pudesse atrasar. Está dentro da normalidade. E como o IRGA está avaliando os preços oferecidos neste ano em comparação ao ano passado? Preço de mercado, o preço médio de mercado hoje é em torno de R$ 90,00. No início da safra do ano passado, os preços já estavam em torno de R$ 50,00. Então, nesta safra, já estão saindo de um patamar mais alto. A gente não está dizendo que vai chegar ao preço final mais alto lá na final da safra. Mas está partindo de um patamar mais alto em relação à safra passada, que estava em torno de R$ 50,00 na mesma época. Ivo Bonetti, a busca do produto está animando o setor arrozeiro? No início da pandemia, houve um certo aumento de consumo de produção, mas se estabilizou. O crescimento que houve no início da pandemia se estabilizou, o crescimento de consumo. Então, o mercado nacional continua aquecido, mesmo não havendo ainda esse aumento de consumo, a demanda está aquecida. E também as exportações influenciam também no preço a nível de produtor. Ou seja, mais produtos saindo para fora do país, consequentemente valorizam o produto que fica dentro do mercado nacional. Sim. E falando especificamente sobre o mercado interno, qual a importância da volta do auxílio emergencial para que esta demanda interna siga aquecida? O ano passado era em torno de R$ 600,00, ajudou bastante, não só o arroz, mas as demais proteínas e agrícolas e pecuárias também. Este ano se comenta num auxílio bem menor. Então, a gente entende que haverá, sim, um reflexo positivo no consumo do produto, mas talvez não chegue ao patamar do ano passado. A impulsão do ano passado, o auxílio era bem maior. Agora, a presidente do IRGA, falando sobre o mercado externo, os Estados Unidos devem reduzir a sua área plantada. Esta movimentação deve ter qual impacto aqui no Brasil? Há de um mercado que já está hoje aberto para o Rio Grande do Sul, que é o México. Mas, no momento que os Estados Unidos diminuem a sua produção, porque eles exportam bastante arroz para o México. Então, o México poderá, deverá, se socorrer de arroz, não só do Brasil, mas do Mercosul. Então, principalmente o mercado mexicano, que é um grande mercado, é um país muito populoso. Está aí, portanto, esta entrevista com o presidente do IRGA, Ivan Bonetti. Nós vamos adiante. Agora, a pauta no programa envolve a cana. Pois, a moagem da cana já passa de 1,5 milhão de toneladas agora nesta primeira quinzena de março. E os detalhes a gente acompanha agora com Aline Merladetti. Bom dia, Rivas. Hoje eu trago boas notícias do segmento da cana. Na primeira quinzena de março, as unidades da região centro-sul processaram quase 1,7 milhão de toneladas de cana-de-açúcar. Desse total, quase 70% da matéria-prima foi destinada à produção de etanol, que alcançou quase 200 milhões de litros. A quantidade fabricada de açúcar, por sua vez, alcançou apenas 51 mil toneladas. Já a produção de etanol a partir do milho representou cerca de dois terços do total na primeira quinzena de março, com 127 milhões de litros. No agregado da safra 2020-2021, o volume somou quase 2,5 bilhões de litros, totalizando um crescimento de 60% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado. Do portal AgroLink, Aline Merladetti. Obrigado pelas informações. Agora vamos falar sobre políticas agrícolas. Isso porque o governo prorrogou a validade de declaração do Pronaf. A reportagem é de Sérgio Pastor. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, anunciou uma nova prorrogação no prazo de validade das declarações de aptidão ao Pronaf, devido à pandemia do coronavírus. De acordo com a portaria nº 121, será prorrogada por seis meses a vigência das declarações, com vencimento entre os dias 31 de março de 2021 e 30 de setembro de 2021. O sistema da DAP realizará de forma automática a atualização nas datas de validade das declarações. O beneficiário poderá consultar a alteração no extrato DAP, que já está disponível, no endereço eletrônico smap14.mda.gov.br barra extrato DAP. Mais de 1 milhão e 600 mil de documentos terão sua vigência ampliada, evitando a locomoção desses beneficiários até os órgãos e entidades emissoras de DAP. A iniciativa assegura a esses pequenos produtores a continuidade do acesso às políticas públicas do governo federal, como explica o secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Fernando Schwanck. A nossa decisão de prorrogar o prazo de validade das DAP levou principalmente em consideração as medidas emergenciais e, obviamente, temporárias de prevenção ao contágio da Covid-19. E também a necessidade de adotarmos medidas que possibilitem minimizar os impactos econômicos e sociais da pandemia, especialmente em relação aos agricultores familiares e, obviamente, às suas organizações. Desde o início da pandemia, o Ministério da Agricultura já ampliou outras duas vezes o prazo de validade das DAPs. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pela participação. Reta final aqui do AgroLink News. Vamos aos indicadores econômicos. Nós fechamos a semana, esta sexta-feira, falando sobre o milho. A saca de 60 quilos do grão está sendo negociada a R$ 96,50 em Campinas, a maior cotação dentre as principais praças. Em Cascavel, no Paraná, R$ 89,00 é o preço do milho. R$ 93,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul. Em Rio Verde, o grão sendo negociado a R$ 80,00. E em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 78,00. Esta é a cotação do milho fechando a semana nesta sexta-feira. Meus caros, com essas informações, nós vamos ficando por aqui. Na segunda-feira, nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho